Olá, galerinha, tudo bem? Eu sou o Gustavo do canal Panda013 e hoje vamos viajar o canal do Lexclash2, rap do canal de gemas, cabelos do Dico, Sansei e marcas do meu passado. Espero que vocês gostem, bora ver como ficou. Coré, galera, fortalece nosso canal ouvindo nossos sons também no Spotify. Link na descrição. Encontrava um tendente, algo vinha na minha mente, terra eu vou tomar junto com o mar, até os deuses que eu vou entrar. Vivia nas sombras de um grande cavaleiro, que poderia ter bem mais, mas escolheu não ter. Falei verdades que talvez pudessem corrompê-lo, irmão, esse seu lado mau não pode esconder. A nossa concelação sempre amaldiçoada, um coração dividido por um gênio em batalha, pela vingança em minha vida, eu sempre lutava. E quando eu ia me afogar, Algoali me salvava. Encontrava um tridente, algo vinha na minha mente, a terra eu vou tomar junto com o mar, até os deuses eu vou enganar. E isso vai me afogar. E então, eu vou me afogar. Eu vou te defender. Atena vai viver. Eu tentei matar quem quis me proteger. E as marcas do meu passado se tornaram o meu fardo. Eu vou lutar, pros meus erros reparar. Seria mais fácil morrer e tudo isso esquecer Mas meu irmão, lutarei pra ter o meu perdão Sei dos meus erros e que eu não posso apagá-los Mas talvez eu possa me redimir dos meus pecados Por isso visto a armadura de um santo sagrado Irmão, mudei e hoje sou um cavaleiro dourado Escorpião, estou pronto pra minha punição Eu não vou ficar louco e nem sucumbirei a ti As palavras de Milokas em meu coração Não vejo um traidor e sim um companheiro aqui Em gêmeos o combate com saga é inevitável Irmão, ninguém sofreu mais do que você e eu entendo Lutarei contra o mal e serei inquebrável Honrarei nosso legado, então siga me vendo Juiz do inferno, você não põe medo em ninguém Sem a barreira não é páreo para os cavaleiros Eu não preciso da armadura, então eu luto sem Volte pra saga que Atena possa proteger-nos Meu sacrifício era feito e pago meu pecado E com isso é mais um pra conta do rosário Me tornando uma estrela após a explosão Sinto a paz finalmente no meu coração E as marcas do meu passado se tornarão o meu fardo Eu vou lutar pros meus erros reparar Seria mais fácil morrer em tudo isso Esquecer mas meu irmão Lutarei pra ter o meu Lex Clash É isso aí, só vem comigo clã Cara, muito gabo Parecia um desabafo Incrível Eita Muito bom Parecia um desabafo Alguém desabafando Mas ficou incrível a música Gostei muito De verdade Passou muitos sentimentos Por isso que eu gostei tanto Espero que vocês tenham gostado também Bom galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado de verdade também Não esqueça de inscrever no canal De deixar o like Muito obrigado por assistir até aqui E espero vocês no próximo vídeo Tchau 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 Tchau